Bom, na condição de presidente do Consórcio Nordeste, que é uma organização de governadores nordestinos comunistas, são todos do PT, do PSB, do PCdoB, o governador do Piauí, que é do PT, é uma espécie de porta-voz do ex-presidente condenado e temporariamente em liberdade lula junto aos governadores brasileiros para uma pretensa campanha eleitoral de 2022. Bem, ele, nessa terça-feira, 13 de abril, fez uma manifestação que foi repercutida pelos meios de comunicação do Piauí. Ele disse que vai, juntamente com todos os governadores do Nordeste, recorrer à ONU, à Organização das Nações Unidas, a partir da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para obter mais agilidade na contratação de vacinas para os estados brasileiros, para os estados nordestinos. De imediato, as redes sociais pulularam, vários áudios comentaram o vídeo, pessoas que estão aí pelo WhatsApp, no Instagram, questionando o governador. Duas questões são colocadas. A primeira delas, 50 mil doses de vacina sumiram no estado do Piauí, foi noticiado esse sumiço e está sendo investigado pelas autoridades competentes. Só não espero que sejam autoridades sob o comando desse governador. E ninguém disse nada, não tem qualquer manifestação por parte da Secretaria de Saúde do Estado, do próprio governador, sobre essas vacinas. O que se diz é que os governadores estariam autorizados a estocar vacinas. Mas não é esse o questionamento. O questionamento é sobre sumiço da vacina. A vacina sumiu, simplesmente sumiu. Não está se falando em estoque de vacina para uma eventual situação de emergência. Outra questão é que, mais ou menos aí naquele finalzinho de 2020, comecinho de 2021, houve uma crise gravíssima no estado do Amapá, por falta de oxigênio. Muitos pacientes foram, inclusive, transferidos para outros estados. O Piauí foi um deles. Recebeu aqui no Hospital Universitário vários pacientes do Amapá para tratamento da situação do Covid-19. E o governador, na época, bastante demagogicamente se comportando, colocando como uma solidariedade exacerbada, fez pronunciamento junto à mídia local e nacional, propondo que todos os governadores nordestinos destinassem 5% da vacina de cada estado, 5% de cada estado para o estado do Amapá. O que é que significa isso? Significa que estava sobrando vacina. Significa que tinha vacina em quantidade suficiente para atender não apenas a população do estado do Piauí, como a população do Nordeste e a população do Brasil. E, de repente, não tem mais vacina. De repente, não tem mais condições de produzir. O próprio governador que disse publicamente, no ano passado, em 2020, que o Piauí seria um polo de fabricação de vacina. Quer dizer, receberia o princípio ativo e fabricaria a vacina contra o coronavírus. Na época, eu até fiz um questionamento. Coloquei vídeo aqui no canal Tônio Rodrigues, além da notícia, e questionei o seguinte. Como é que o governador propõe produzir vacina no Piauí se nós não temos um polo de produção, um polo industrializado para a produção desse tipo de produto? Nós não temos gente especializada para manusear esse tipo de produto e nem para fazer o armazenamento. Quer dizer, ele queria partir do zero, tal e qual fez com os hospitais de campanha, que foi desativado ao longo de apenas dois meses de uso, quando erroneamente o próprio governador e seus colegas demais governadores, na sua maioria, do Nordeste, entenderam, não é? Eles imaginaram que o vírus, que o coronavírus, apresentaria uma situação de involução, o que não aconteceu. O que houve foi o agravamento da situação e nós estamos vivenciando hoje o ápice de uma condição provocada muito, muito mesmo, sem qualquer sombra de dúvida, pela ação relapsa da grande maioria dos nossos governantes. Então, esses são os questionamentos que eu queria apresentar. Deixo um abraço, uma solicitação para que você se inscreva aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, do YouTube. Deixe o seu gostei nesse vídeo e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Valeu e até mais. Obrigado.